Pessoal, eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails, aliás, de vez em quando eu encontro gente na rua, fala Pô, te mandei mensagem lá no Instagram, no Facebook, no e-mail, não fui respondido. Cara, é humanamente impossível eu responder, eu mesmo minha equipe inteira, responder todas as mensagens que eu recebo. Mas, pelo menos, eu faço, e eu sempre lembro pra vocês, que tem um esforço concentrado ali pra quem manda sugestões de projetos de lei. E sugestões de projetos de lei factíveis ali pelo Discord, né, e o Discord tem o link aí na descrição pra quem quiser entrar. Vários já foram protocolados, das ideias que vocês mandaram, manda a ideia, a gente responde se é viável ou se não é viável. Se for viável, aí a gente transforma e protocola aqui. Mas, além de tudo isso, claro que tem mensagem de maluco, né, tem mensagens de amor, né, tem mensagens de ódio, tem mensagens de amor e ódio. E é justamente dessas mensagens que eu vou tratar nesse vídeo de hoje. Mensagens que vocês vão conhecer muito, né, das profundezas da natureza humana, né, vendo essas mensagens que eu recebi. Bom, claro que você vai fazer o quê? Vou se levar aqui lá, que é uma mensagem, muito alegre, vem no botão de se inscrever no canal, no sininho, pra receber as notificações. Vai compartilhar os vídeos com os coleguinhas. E lembrar também que o Manual de Debate Político tá à venda aí em várias livrarias pelo país. Se você quiser comprar já na loja do MBL, é autografado, o link tá na descrição. Vamos lá para o primeiro e-mail, né, pra primeira mensagem aqui, selecionada criteriosamente aqui pela minha equipe, pra trazer alegria pra vocês. Excelentíssimo deputado federal Kim Kataguiri. Beleza. Eu gostei que você começa com formalismo, né, um excelentíssimo deputado Kim Kataguiri e beleza, né. O senhor quer apresentar o excelentíssimo deputado federal Eduardo Bolsonaro ou o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança para ser meu namorado marido oficialmente? Urgente, urgentíssimo. Tem que aproveitar agora na pandemia mesmo. Depois ninguém vai ter tempo para mais nada. Nesse final de semana, algum dos senhores em Porto Alegre? Quando os senhores podem vir? A gente pode se conhecer em um shopping no Iguatemi, pode ser? Meu telefone de WhatsApp. Aí ele manda o WhatsApp aí. Copio o excelentíssimo deputado federal Eduardo Bolsonaro e o excelentíssimo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança para ver se eles têm uma amiga para apresentar para o senhor, talvez, né. Ou seja, eu estou sendo chamado a fazer uma ponte para arranjar essa mulher para o Bananinha, né, ou para o Príncipe. E ela ainda copia eles, que é para ver se eles têm uma amiga para me apresentar no encontro que ela quer que eu arranje para os dois. Não, é, com certeza eu vou fazer isso, né. Eu vou retornar assim, eu vou fazer essa ponte, né, eu vou... Vamos para o próximo. Kim Kataguiri. Se arrependimento matasse, estaria morta. Joguei meu voto em você, que não passa de um lixo. Tenho certeza que a colônia japonesa tem vergonha de ter um moleque aporcalhando mais ainda a política brasileira. A lei de causa e efeito não falha e você irá receber toda a mal que está fazendo a nossa nação. A nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista, prepare-se brasileiros. Tenho fé em Deus, não ganhará nem para síndico de prédio. O clássico não ganhará nem para síndico de prédio. Muito obrigado para a querida Isildinha, né, Isildinha muito provavelmente é uma tia de zap. Todo meu amor, meu carinho para Isildinha, que Deus lhe dê em dobro tudo que você está aí desejando para mim. Aí eu recebi outro e-mail, do e-mail chamado Bíblia e Escrituras. O título do e-mail é... Agora, outro e-mail, dessa vez da Vera Barbosa. Uma outra, né, querida tia Vera Barbosa. Te chamar de vagabundo ainda é um elogio para um estrume como você e sua gangue. Se vocês pensam que irão acabar de destruir o nosso amado país, desistam. Fico estarrecida como tem pessoas que elegem os lixos desses para representá-los. Só pode ser lixos também, ó. Vocês, tô falando de vocês, vocês são todos uns lixos. Demônios encarnados. Estamos com fé em Deus que nós livraremos de todos vocês, comunistas, demônios encarnados. Que esses partidos das trevas, PT, PSOL, PSDB, DEM, sejam extintos do nosso amado país. Sangue de Jesus para o poder. Amém. Luiz Matos diz o seguinte. Boa tarde, senhor deputado Kim. Francamente, privatizar o Banco do Brasil, pra isso o senhor foi eleito? Pra mim, és um palhaço. Pela saco. Sim, pra isso que eu fui eleito. Só pra privatizar o Banco do Brasil. Agora uma mensagem do Valdir Altieri. O deputado de merda. O deputado farjuto que deseja chegar ao orgasmo com a pica dos outros. Um cara sem fodido para caralho, inventando mentiras com a maior cara limpa. Sem ética e moral. Um filho da puta que finge ser honesto e é um puta pilantra. Quem é você para agredir o presidente da república? Quem é você para ser tão boçal? Será que ainda tem merda nessa cabeça e fica vomitando-a? Cala a boca, cara. Você perdeu o seu eleitorado, porque uma pessoa normal jamais votará em você. Por isso que eu tenho as pessoas anormais que me assistem. Uma bunda, um bunda qualquer, querendo ser o maior e é um cretinoide peculiar. Qual crime que o senhor Jair Messias Bolsonaro comete? Se você tem provas, informa o povo. Mas o que você faz é calúnia e isso tem condenação. Tem, justamente por isso que Eduardo Bolsonaro me processou e perdeu cinco vezes. A AGU vai entrar em processo criminal contra você. Vai entrar sim. Já, ó, chamei o AGU na xincha várias vezes. Foi lá e arregou. Você é um filho da puta e não tem respeito a quem votou em você. Vai tomar no cu. Gostaria de falar pessoalmente com você, cara de bunda. Japona falido, desonra a raça amarela de forma violenta. E o mais desonesto da sua parte. O povo é quem paga o seu salário e você ludibria vergonhosamente quem o elegeu. Um coitado. Que cara de picareta. O Adriano Pereira mandou. Vai se ferrar ser um anarquista filho da puta. E pesquisa pra ver se sou o robô seu bosta esperma cansado do caralho. Esperma cansado. O que é um esperma cansado? Anarquista ditador. Anarquista ditador. Ou seja, eu quero o fim do estado, mas eu quero exercer o poder estatal sobre todos os outros. É, realmente eu sou, né, o... É o ditador de Schrodinger. Kim, há algum tempo não acompanhava seus comentários. Resolvi dar uma olhada em teus últimos vídeos e para minha decepção, você infelizmente está evoluindo para o lado negro da força. Estou vendo claramente uma repetição da vida de Anakin Skywalker. Eu tenho certeza que você será um homem de grande sucesso. Você tem a força. É apenas uma questão de escolha de lado. Se tiver um tempo, sugiro que tente sair um pouco da realidade da política. Esqueça por um tempo que existe esse mundo. Faça um auto-exílio e estude profundamente a vida de Saulo de Tarso. Muito obrigado, Sandro, aí que a força esteja com você. Percebo que você é um sujeito que vê as mid-clorians aqui no meu sangue. Moleque vagabundo, queria saber por que você não é homem vagabundo. Puxa, saco do Dória. Você falar que, né, uma menina tem medo de homem ser o vagabundo. Eu apoio o voto em pressa auditável. Tá bom. Você apoia o voto em pressa auditável. Você só não apoia o uso de vírgula. Nobre dep, Kim Kataguiri. Solicito que apoie o voto auditável, pois o meu apoio para as próximas eleições dependerão disso. Cordialmente, decepção, deputado. Muito obrigado pela cordialidade. Kim, votei em você imaginando que não fosse trair o presidente Bolsonaro e se alhar ao PT. Acredito em você. Agora vejo que é um porco, moleque vagabundo. Espero que em 2022 você esteja fora da câmara e vá para o inferno. Filho da puta em Caps Lock. Muito obrigado pra você também. O que você ganhou virando esse imbeci traidor? Vergonha de você e das suas estupideis, seu moleque minado. Sou moleque minado. Entendeu? Cheio de minas. Você só ganhou por causa do mito. 2022 está aí. Vamos ver. Safado. Então vamos ver, Antônio Carlos Jorge. Só ganhei por causa do mito. Excelentíssimo deputado Kim Kataguiri. Beleza. Fiz um e-mail ao senhor essa semana com o título Casa Comigo. E estou fazendo esse pedido agora uma carta de recomendação ao senhor para meu doutorado na FEAUSP ou na FURGS. Estou tentando voltar para São Paulo, mas não depende apenas de mim. Tenho que passar na seleção. Essa é a minha dissertação de mestrado. Meu argumento para o senhor gentilmente me dar essa carta é sobre o impacto do e-mail Casa Comigo. Se o senhor considerar que houve impacto relevante, essa é a prova necessária para o senhor testemunhar a minha capacidade de escrita. Não encaminhei nenhuma foto, nem vídeo, nem nada disso. Foi meu WhatsApp de Porto Alegre. Nada mais que isso. By the way, se o senhor está casado e não pode namorar comigo, o senhor tem algum amigo, parente, vizinho para me apresentar, podemos ir para a praia juntos no verão. Que tal? É a mesma mulher que mandou aquele outro e-mail para me apresentar a ela para o Bananinha e para o Príncipe. Deputado Kim. Gostaria de saber o que está acontecendo com o senhor. Além de me sentir traída e roubada por ter acreditado no seu projeto, que o senhor fez questão de em menos de um ano jogar na lama e dizer, enganei você, otária. Eu não lembro de ter falado, enganei você, otária. Agora vem o senhor adotando várias atitudes contra o povo brasileiro. É muito triste ver um decente de japonês que tanto ajudaram a construir o Brasil, agora se alinhando a China. Peço a Deus que o ajude a procurar tratamento médico. Só posso acreditar que o senhor não esteja bem do ponto de vista psíquico. Isso com certeza não estou, né? Eu já não estou mais em controle das minhas fracudas mentais desde que eu entrei nessa empreitada. Deputado Kim Kataguiri. Canalha Kim Katapiroca. Você é um verme, seu imprestável. Aproveita-se os últimos dias de mandato. Nas próximas eleições você será tirado da vida boa seu cafajeste. Não descansarei enquanto não vê-lo fora da Câmara dos Deputados e entrando para o lixo da história que é o seu lugar. Ademir Marques, Mojiguassu, seu ex-eleitor muito arrependido e ansioso para acertar as contas com você nas próximas eleições. Bom, o sujeito disse que não vai descansar enquanto me vê fora da Câmara dos Deputados. Então se imagine se eu fizer aí seis, sete mandatos, o sujeito vai perder o descanso pelo resto da vida. Então tomara que eu saia logo da Câmara dos Deputados para que o sujeito finalmente tenha o seu merecido descanso. Olá, deputado federal Kim Kataguiri. Meu nome é Cristina Lauchu e encontrei seu e-mail na página da Câmara dos Deputados do Distrito Federal. Sou sócio e proprietário do restaurante Sheng Lung, um chinês que fica na Getúlio Vargas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem mais de 25 anos, é bem tradicional no bairro. Sou filha de imigrantes chineses e moro no Brasil fazem 40 anos. Tenho 40 anos, mas pareço mais novinha. Moro no Menino Deus e não tenho carro. Ando sempre de Uber por enquanto. Talvez eu compre um carro no ano que vem, não sei ainda. Procurei seu contato porque quero fazer novos amigos e Instagram e Tinder estão muito perigosos. Ou seja, Instagram e Tinder estão muito perigosos, ou onde você vai? Você vai no site da Câmara arranjar um e-mail institucional de um deputado. O senhor está solteiro? Ah, sua esposa aceitaria o seu silêncio infinito dentro de casa porque o senhor tem outra mulher fora de casa? Talvez ela autorize o nosso relacionamento se o senhor falar com ela. O senhor acredita em relacionamento à distância? Quer me conhecer? Saudações, Cris. Aqui, Vico. Telefonei para pedir um botijão de 13 quilos e perguntei se eles aceitam carro no negócio. Depende o carro. A moça gentilmente me respondeu. Eu disse, o meu é Peugeot. Desligou na minha cara a má criada. Peugeot. Peugeot. É, é, é. E, é. Tchau.